Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo especial que eu quero retomar aqui no canal O que vocês sempre me pediram, sempre me cobraram É que quando eu comecei aqui o canal eu não tinha muita experiência de vídeos, né? Eu soltava, ia soltando de todo jeito E muita gente me pediu pra me mostrar o álbum de fotos do primeiro aninho da Lara Que eu nunca mostrei até hoje Falar do parto da Lara também não falei Mas eu estou esperando ainda o Alex pra vir, né? Vai sair aqui porque precisa dele por alguns motivos E pra começar, vamos mostrar Fiz aqui uma montagenzinha de coisas que eu tinha antiga Gente, uma coisa antes Eu tinha muita foto da Lara Eu tirava dia a dia, todo dia botava foto do dia tal, tal, tal Só que eu tinha um HD E esse bendito HD queimou com todas as fotos Tudo que eu tinha tava nesse HD Mas graças a Deus o Alex tem no HD dele algumas coisas E eu fiz uma pequena montagem Pra vocês que me pediram muito isso Verem como foi esse dia muito especial pra mim Que foi o nascimento da Larinha Mas antes Vou mandar beijos Anotei aqui, ó Pra Fernanda Nayara de Tapajé Fernanda Beijinhos Beijos também pro Miguel Ângelo Beijo, Miguel E pra Stephanie Ferreira Que sempre tá aqui Stephanie, você é uma linda Muito obrigada por sempre estar aqui, tá bom? Beijos também Vamos lá, né? Querida Vamos mostrar o que eu sei que vocês já perceberam O que se trata pelo título do vídeo Então é isso mesmo Nascimento da Lara O nascimento da Lara foi a coisa mais especial Que aconteceu na minha vida Na vida de muitas pessoas que estão ao nosso lado E eu tenho um pedaço Da parte que ela já sai da sala de maternidade Na sala de parto E é pesada Todas essas coisas, né? É pesada É medida O pai dela que acompanhou E também da troca dela A primeira troca de roupinha Tenho também A primeira mamada Mas claro que eu não vou mostrar aqui, né? Porque mostra meus seios Eu também tenho Mas eu separei duas partes A parte que estão medindo ela E a primeira troca de roupa dela Que é muito especial Fiz uma pequena montagenzinha com fotos também Espero que vocês gostem Então vamos pra primeira parte Que é o nascimento dela Quando ela veio ao mundo A medida exata dela e tudo Fica aí Trinta e dois Olá, meu negócio pregou Bem teu bumbum Vai dar uns três e dois cento Não, deu menos, ó Dois e novecentos Dois e novecentos e oito É porque ela veio de trocadinha Dois e novecentos e setenta e cinco Quarenta e seis e meio Tá vendo, hein? Quarenta e seis centímetros É porque ele vai perguntar pra mim Eu como menino Eu como menino Como é que eu vou pegar em outro lado Eu tô só com a Larinha Tá tudo bem, viu? Que bom Que dinheiro, que coisa linda do pai Que dinheiro, que coisa linda do pai Que foi, mamãe O papai tá aqui Meu papai, é O papai tá aqui Tá bom Tá bom E agora Gostaram? Muito lindo, né? E agora é a parte dela Da primeira troquinha de roupa também Que é a coisa mais fofa da mãe Era desse tamanho Como é que cresce tão rápido, né, gente? Cresce rápido demais E agora é a coisa mais fofa da mãe Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON